Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de vlog e eu trago para vocês mais um representante desse efervescente segmento que é o de SUVs. Hoje é dia da gente conhecer o novo Renault Duster 2021. Não, eu não errei, é isso mesmo, 2021. Eu sei que o carro acabou de ser lançado no começo de março. E olha que engraçado, na Europa esse carro foi lançado em 2017, ele está chegando aqui uns três anos atrasado, mas ele já vem do futuro. Muito maravilhoso. Nesse meio tempo a Renault lançou um SUV mais moderno posicionado acima do Duster, estou falando do Capture. Ela achou que ainda existia mercado para o Duster mesmo assim e deu uma bela repaginada no modelo. A plataforma B0 não mudou, mas recebeu melhorias, ficou 12,5% mais rígida e o carro ganhou alterações bem significativas. Tanto que a marca está chamando de uma nova geração. Bom, quando a gente olha para o Duster, ele ainda é o Duster que a gente conhece, mas o carro foi completamente redesenhado. Todos os painéis são novos. Exemplo, capô, teto, portas, maçanetas, tampa do porta-malas, aqui ó, para-choques, tudo redesenhado. Inclusive, a linha de cintura do carro, quando a gente olha, ela está mais alta, as janelas estão um pouco menores. Eu acho que o desenho ali da parte traseira, ele tinha aquela caixa de roda meio volumosa, agora está mais acertadinho. Vamos ver aqui na frente, vem cá. A grade é nova, os faróis, embora eles sejam bem parecidos com o da geração anterior, ele tem um novo desenho mais sofisticado e esse formato em C da luz diurna em LED, que casa muito bem com o restante da grade. Eu achei que a dianteira ficou bem bonita, mas felizmente esses faróis aqui, que são os faróis de longo alcance, são opcionais, tá gente? Essa peça aqui é parte de um pacote de opcionais chamado Outsider, que adiciona também o rack e esses apliques laterais aqui em plástico. Só que gente do céu, né? Quem que desenhou um negócio desse? O designer que faz esse tipo de peça aqui, não anda no carro, né? Porque não é possível. Olha o tamanho, olha como ele vem pra fora do carro. Eu acho que, sim, pro meu gosto não é uma peça bonita e ela é bem boa pra bater, né? Pra dar aqueles totózinhos na garagem, porque ela é bem mais pra fora. Felizmente, aqui na frente tem uma câmera que vai nos ajudar a não estragar essa peça. Na minha humilde opinião, na geração anterior, essa peça tinha um desenho muito melhor resolvido, porque ela vinha aqui de baixo e tinha um design mais integrado com para-choque. Essa daqui parece que tá meio solta. Não entendi. As rodas são de aço aro 16 na versão de entrada Zen e 17 com acabamento diamantado nessa versão que é topo de linha. Mas a grande polêmica no visual do novo Duster tá aqui atrás com essas lanternas inspiradas nitidamente no Renegade. Antes elas eram mais verticais e agora ela tem esse formato. Na verdade, a lanterna do Renegade é meio viradinha assim, mas não tem como a gente não fazer essa conexão, né? Seria um Renegade? Vocês podem falar o que for, mas esse carro faz muita inveja, seu rival da Jeep é aqui dentro, ó, no espaço. São 475 litros de capacidade no porta-malas. É o maior porta-malas da categoria. Agora, vamos ver lá dentro. Bom, logo que a gente entra no carro, somos recebidos com esse efeito sonoro de filme de princesa da Disney. Se você estiver nesse mood, é legal, mas como eu não tô hoje, vou desligar. É muito fácil, até porque eu já passei um pouco de vergonha esses dias, ó. Pronto, boas-vindas internas, off. Vamos lá. A chave é de presença e é assim, em estilo cartão. Eu acho ótimo a chave de presença, porque a gente não precisa nem encostar nela. Vamos começar a rodar com ele. O Duster é oferecido em três versões. A Zen, que é a de entrada, que também tem a opção do câmbio manual de cinco velocidades. A Intense e a Iconic, ambas com câmbio CVT. A Iconic é essa que a gente tá testando. Ela parte de R$ 87.490, parte, por quê? Porque você pode colocar os opcionais que eu já mencionei. Então, essa daqui, sem o pacote Outsider, sai por esse preço. Todas vêm só com um tipo de motorização, que é a 1.6 SCE 16 válvulas flex, que gera até 120 cavalos no etanol. É uma motorização que a gente já conhece, não é novidade pro Duster. Equipa também o Captur, equipa também o Nissan Kicks. Pra linha 2021, pro Duster, o motor 2.0, que rendia até 148 cavalos, foi descontinuado, porque em breve ele vai receber o motor 1.3 Turbo. Esse motor, ele foi desenvolvido em parceria com a Mercedes. Inclusive, já equipa o Classe A, nas versões hatch e sedã. E aí sim, quando ele chegar pra esse carro, o Duster finalmente vai poder competir de igual pra igual com seus rivais turbinados. Eu, particularmente, acredito que essa motorização 1.3 Turbo vai chegar primeiro pro Captur, já que ele é o SUV mais moderno da família. Então, estrategicamente falando, seria mais óbvio que esse motor chegasse primeiro pra ele, já que ele é o carro que incorpora as novas tecnologias. E até porque o Captur acabou perdendo aí espaço pro seu irmão Duster, depois que ele chegou assim, equipadão, nessa linha 2021. Briga de irmãos, não vou me meter. Mas, o que o Duster não tem, que o Captur tem, é a beleza do Captur. E também os quatro airbags, que são os airbags laterais também, que vêm pro Captur. Aqui não, só tem os dois frontais. E isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque o carro mudou tanto e só vem com esses dois airbags. Gente, até o Kwid tem mais airbags. O Kwid vem com quatro. Esquisito. Pelo menos, ele vem com controle de tração e estabilidade. Tem assistente de partida em rampa. Ali no banco de trás, todos os passageiros têm encosto de cabeça e cinto de três pontos, além de ter também o Isofix pra prender a cadeirinha do bebê. Lembrando que no teste de colisão do Latine Cap, o Duster ficou com três estrelas pra crianças e quatro estrelas para adultos. O que ele não tem ali atrás é saída do ar-condicionado e também alguma entrada USB. Isso faz falta, principalmente hoje em dia, que a gente tá sempre tão conectado e precisando carregar o celular o tempo todo. Já o espaço é razoável. Um ponto alto por aqui é o capricho no acabamento. Esse era um ponto crítico na primeira geração do Duster. Vocês lembram como que era o acabamento dentro do carro? Vou colocar uma imagem aí pra vocês verem. Agora é outro carro. A gente percebe que houve esse cuidado da Renault em melhorar. Além do design, tá muito mais bonito. Os materiais, embora seja plástico duro ainda, eles tiveram alguns cuidados com acabamento. Por exemplo, aqui nas saídas de ar-condicionado, esse acabamento é acetinado. O volante é novo, é o mesmo volante do Sandero. E agora os comandos do piloto automático ficam aqui, ó, do meu lado esquerdo. Não mais naquele lugar bizarro que era aqui, ó. Vocês lembram? Só ficou o botãozinho aqui do lado do freio de estacionamento pra gente lembrar o quanto o Duster melhorou. Aqui na coluna de direção ficam os comandos do rádio. Tem gente que não gosta disso, mas eu gosto, eu acho bom. Além disso, agora a gente consegue ajustar a altura e profundidade do volante. Então é muito mais fácil da gente se encaixar aqui no Duster. Eu gostei muito do acabamento da porta, não só o desenho, mas ele tem duas partes acolchoadas, uma parte em tecido e a outra que a gente apoia o braço é em couro sintético. Aprovadíssimo. Esqueça a central multimídia, mídia nave. Lembra? Então, agora ela não existe mais aqui no Duster. A central é nova, chama Easy Link, tem 8 polegadas, uma tela simples, mas bonita. E o bom é que ela não reflete a luz, então é ótimo. Tem diversas funções. E uma delas é que você pode cadastrar até 5 perfis aqui. E aí você personaliza as funções para cada perfil. Isso é bem legal. Ela tem conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. E não tem nenhum botão, é tudo por toque. Aqui do lado, na própria tela, tem uma entrada USB e é a única entrada USB do carro. Só que aí o fio do celular fica pendurado aqui no meio do painel. Se você tiver algum problema com relação a isso, pode comprar um adaptador e usar a tomada 12 volts que fica aqui embaixo, no console. Essa tela não tem aquela câmera 360 do Nissan Kicks, mas, olha que legal, tem 4 câmeras independentes que vão nos ajudar a estacionar o carro melhor. Além disso, o modelo tem sensor crepuscular e alerta de ponto cego. O ar-condicionado para essa versão é digital. São 3 botões aqui bem bonitos. Se você quiser saber o preço e o que tem em cada versão, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu coloquei tudo direitinho para vocês conferirem, tá bom? Ainda aqui no painel, a gente tem alguns botões que estão dispostos de uma maneira bem legal. Tem o acesso às câmeras, liga e desliga, sensor de estacionamento, trava as portas, pisca alerta, eco que é um sistema que ajuda o carro a rodar de uma maneira mais eficiente e o start-stop, uma novidade para o novo Duster. Meu Deus, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse carro ganhou o start-stop, que legal, né? Agora meu carro tem start-stop, uma tecnologia que vai ajudar o meu carro a ser mais eficiente, gastar menos combustível, que legal. Só que assim, vocês têm ideia de quanto custa? Já precisaram trocar alguma vez a bateria de um carro que tem essa tecnologia do start-stop? Não? Meu amigo, como diria Mojove, olha, enquanto uma bateria convencional está aí na faixa de uns 400 reais, uma bateria para carros com essa tecnologia de start-stop chega a custar até 2 mil reais. É isso mesmo, 2 mil reais. Então eu já estou aproveitando para te dar esse recado, tá? Para que você não se assuste a hora que você chegar na oficina e precisar trocar. Então eu já estou te poupando desse susto lá na hora. E aí eu já queria te dar uma dica. Essa grana que você está economizando com o combustível, você podia pôr num porquinho, sabe? Aquele porquinho. Vai juntando para quando precisar trocar a bateria. Hã? Bom, e como anda o novo Duster? A Renault falou que fez alguns ajustes em motor e câmbio para que o carro ficasse um pouco mais esperto, mas sinceramente assim, eu não notei grandes diferenças, não tem milagre. Ele é lento, eu acho que muito por conta do torque, são 16.2 kgfm. Para empurrar um carro aqui de 1.300 kg mais ou menos, são 1.200 e poucos kg. Além disso, o câmbio é CVT, que é o câmbio com relações continuamente variáveis, aqui ele simula seis marchas. E gente, CVT... CVT, né? Eu não sou a maior fã do câmbio CVT, porque ele dá aquela... Aquela gritada que fica lá em cima, a rotação, e isso dá uma irritada. Mas, isso eu estou falando para mim. Talvez você goste do CVT, certamente se você tinha antes um câmbio manual, o CVT vai ser muito mais confortável para você rodar por aí no trânsito. A boa notícia até, para você que não gosta do ruído do CVT, é que aqui você não vai escutar muito, porque a Renault fez um belíssimo trabalho na acústica do carro. Todo o isolamento aqui das portas, as borrachas são novos, e os vidros dianteiros são mais espessos, eles estão com 3,5 mm. Então, realmente, ele roda quietinho, a gente não escuta, não tem muita essa transferência de ruído do motor do câmbio aqui para dentro da cabine. O ponto alto aqui do Duster, na minha opinião, além dessa posição elevada, que é muito agradável, então, se você quer ter um SUV, eu acho que, sobretudo, por causa dessa posição, você dirige mais alto, se sente mais seguro no trânsito. Mas, também, a direção, agora, ela não é mais hidráulica com a bomba elétrica, ela é elétrica. Então, o carro está muito mais macio de dirigir, muito mais gostoso de manobrar. Para os trilheiros de plantão que faziam aventuras no off-road com o seu Duster, a Renault deixou de oferecer a versão com tração nas quatro rodas, mas eles ainda estão insistindo muito na comunicação, né, com as imagens do Duster, super radical, atravessando rios e estradas de terra, buracos e tal. Sem dúvida, ele tem atributos que o fazem transpor esses obstáculos, principalmente, o ângulo de entrada e de saída. Estou falando de 30 graus na frente e 34 graus e meio atrás, então, são números interessantes. Mas, assim, gente, não vai copiar a propaganda, não, fazer o que os caras fazem lá para vocês não se meterem numa enrascada. lembre-se que o pneu sempre tem que ter aderência para que você consiga transpor esses obstáculos e você também tem que ter um pouco de noção aonde está colocando o carro. Então, presta atenção, não copia a propaganda, tá bom? Concluindo, o Duster evoluiu sim e ele evoluiu a ponto de ser uma compra até mais interessante que o seu irmão, o Captur. De certo, ele também vai incomodar outros rivais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. se vocês gostaram, deixem um like aí, escrevam para mim o que mais vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Valendo? O ângulo... Ai! Caralho! Tá vendo? Fala... Tá vendo? Isso aqui não dá, não. De novo. Ai, pera, deixa eu parar de rir. Peraí, gente. Meu álcool tá todo sujo, todo cagado. Não tem condição de usar esse negócio aqui. Eu devia ter pegado a marginal, né? E aí sim, quando esse motor chegar para esse carro, ele vai poder competir de igual para... De igual para rir igual. Peraí, vamos de novo. Pelo menos, ele tem controle de tração, estabilidade, tem assistente de... Nossa, eu tô com muita falta de ar. Será que eu tô com coronavírus? Ah!